Hei hei amigos, aqui quem fala é o Gudenote, trazendo mais um vídeo pra vocês e hoje meus amigos mais um episódio de Roblox aqui no canal E hoje estou aqui no Dark Blox, um game que alguns inscritos falaram pra mim que era uma inspiração do Dark Souls Eu nunca joguei Dark Souls, tive muita vontade de jogar, é um jogo bem difícil e fizeram um jogo inspirado nele Então estou aqui pra começar essa jornada, a exploração e vamos ver no que vai dar isso daí Então vamos nessa porque a primeira missão se encontra aqui E galera, meu avatar está assim porque eu estava zoando aí, eu estava, mano, não tente entender, apenas suba no javali e vem pro vídeo, é isso Ahn, tá, ahn, beleza, tem a chave, estava falando que tem uma chave, vou pegar a chave aqui Ok, quest completa, deixa eu falar com o guarda aqui que está dormindo, dormindo no trabalho meu amigo Tá, dá pra abrir isso daqui agora Olha, vamos continuar por aqui, ó É todo mundo zumbi, tá, ó, conseguimos uma pequena memória É, aperte Q, ó, apertar Q pra desviar, beleza Ok, eu subi aqui não sei como, tá galera, mas eu consegui subir Tá, eu consegui pegar uma outra espada, só que eu nem sei como que abre o inventário, tá Nem sei, viu, mas a gente tenta descobrir, ó, apertei o T e abriu Bom, qual que é melhor aqui agora no momento? Status Ah, temos status, eu vou colocar aqui então, vamos ver Physical Defesa, Lucky, Magic Attack Vou colocar Emili Attack porque como estou começando agora, né, eu tenho uma espada Eu vou aproveitar essa oportunidade Eu nem sei se era pra ter subido aqui, tá O legal do Dark Blocks é isso O Dark Souls é assim também, não é fácil não Você que tem que se virar, mas eu acho que é pra cá mesmo, viu Ou não, aqui, ó, tem uma passagem aqui, ó Beleza, vamos seguir o tutorial aí, ó Tô achando umas coisas aqui, galera E se eu colocar, ah, não posso Mas eu vou colocar isso daqui Vamos ver se isso daqui vai ser melhor Ó Toma É, isso aí dá pra me invitar pra party Chega aí, brother, vamos fazer party Vamos, vamos pra party Vamos ver se eles querem party Tá, o que nós temos aqui? Ah, checkpoint, mas caramba, mano Tá muito bom esse jogo, vai se lascar, velho Que isso? Ok, the prison, checkpoints, the prison Ok, maravilha Vamos subindo aqui, pegar mais uma Uh, shield Tá, não Ah, eu vou colocar minha espada Porque eu acho que é melhor Opa Cuidado Não é fácil não Enfrenta eles, mas vamos aí enfrentar Porque a gente vai upar Calma Toma Que isso, cara Toma Toma Desvia Aqui assim, ó Atacou, desviou Toma Mais um pouco de dinheiro Mais um pouco de XP Maravilha 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 Vamos nessa Ai, 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 ai Boa 3 de gold Mais um XP Oh, tô tomando dano pra caramba, velho Uh, old sword Consegui uma old sword Acho que é bem melhor Com certeza, olha lá Melee 3 Aí tá como, né, mano Peraí, peraí O que que tá acontecendo aqui? Por que que eu não posso colocar Ah, eu preciso de melee Level 3? Ainda não tenho isso Mas vamos continuar a jornada aqui Porque Preciso tomar um Uma poção de vida Caramba, mano Tá muito bom, galera Vamos falar com esse cara aqui Eita, caramba Olha o tamanho desse Desse grandão aqui Que? É isso Ah, não acredito Que o cara O bicho morreu fácil assim Tá, vamos subindo Na verdade não era nem Pra lutar com ele, né Era só pra correr mesmo Nossa, mas tá Bem parecido Eu lembro que eu assisti Um pouco As pessoas jogando, né E eu lembro Desta parte Que você Passa por um Monstro E tem um elevador Agora o resto Eu não lembro, não Consegui mais Um pouco de Memória E aqui O bicho pega, hein, galera Que que você Ah, não, não Invite To party Não Ok, port town Ok Vamos levantar daqui Você vende o que, amigão? Vamos ver Shop Ok Vamos ver O que ele tem de bom aí Brought sword Faca de ladrão, né Mas eu queria vender Na verdade Tá Não vou comprar nada Porque eu tenho uma Old sword Só que eu preciso De mil e três Então eu preciso De mais Eu acho que Isso daqui é pra vender É, isso daqui é pra vender Eu quero vender Isso daqui Tá Como que eu faço Pra vender isso daqui, amigão? Tá, eu quero Não Esse Vendi 50 Eu vou precisar disso, né Pronto 150 Ganhei Tá, maravilha É, que mais nós temos aqui? Tá Beleza Summer Vamos falar com esse daqui Ride in box Tá Entendi Ele falou que tem algumas coisas secretas aí Nossa, cara Temos aqui em meio Meio box Vamos ver É, não tenho nada no meu meio box Caramba, mano Olha o tamanho daquele ali E isso daqui Ah, olha só Essas Small Elas me dão Deixa eu colocar aqui Elas me dão experiência Maravilha Ok, hello A young sand É, sand farmer Tá Great Eu preciso acabar com um gigante Né E Oito E esse daqui é outra missão Ele perdeu o pet dele Boa Talk to be O be deve ser aquele ali, ó Mas vamos lá Eu tenho que acabar com oito sandworms E um giant sandworms Esse daqui são os Esse daqui na verdade é o sand crab, né Vamos ficar aqui, ó Só no girinho Toma Que isso? Toma Vem cá Eu não quero nem saber, amigão Vai tomar Espadada Maravilha O pay de nível Skills Status Mili ataque Pronto Agora eu consigo equipar Consigo, tá vendo? Tá Level 5 É Só que eu acho que Eu preciso de 500, tá? Pra comprar Essa habilidade E eu não tenho 500 ainda, né? Eu não tenho 500 Tá Quanto que eu tenho? Tenho 314 Tá Vamos lá Tô vendo ali A missão Olha aqui o sandworm Aqui, ó Agora com a minha espadona, meu querido Não tem nem como você aguentar A porrada aqui do goldenote, né? Agora você vai apanhar Feito doido Tá Vamos falar que esse daqui Ok Mais uma missão Caramba, mano Olha só o tanto de XP que a gente ganha 7.000 5.000 Ou 6.500 Então vamos nessa Porque tá uma maravilha O bom que fica apontando ali, né? Onde tá A nossa missão Aí fica mais fácil da gente encontrar, ó E tem alguma coisa aqui embaixo Aqui, ó Que isso? Abelha Ah, agora que eu vi Falei com a B Don't tell me Tá Não é pra falar É Eu peguei 3 níveis Eu quero pegar Isso daqui Quero comprar essa habilidade Status O que eu posso fazer? Eu vou colocar também No caso É Miliatec Mais um pouco Ou posso colocar Physical Defesa É bom, né? Colocar Defesa Colocar um Um pouquinho mais de HP Um pouquinho mais de Mana Ah Eu quero Eu quero comprar isso daqui Eu tenho dinheiro pra comprar isso daqui Ah Preciso de Miliatec 5 Por isso que eu não consigo comprar Entendi Tá Vamos lá fazer a missão então Que a gente Opa, de nível O problema é o Esse daqui Vem cá Vem cá Vem cá, seu Gigante É você mesmo que eu queria Era você que eu tava mais preocupado Eu pensava que você Seria mais complicado de lidar Mas Foi bem fácil Deixa eu pegar aqui Shard O que eu posso fazer com isso? Tá Usado para fazer upgrade Nas armas, galera O jogo é fácil O jogo é fácil É tranquilo Mas é muito bem feito Eu gostei bastante E ó Você não paga Robux Pra jogar, tá? Ele é um jogo de graça E vale muito a pena Porque vocês podem ver Que a qualidade do jogo Tá Uma maravilha Aqui no Roblox, né? Gostei, galera Achei bem legal E se vocês forem Querer mais episódios É só vocês Deixarem o comentário E quem quiser Deixar um like Pra ajudar o vídeo Eu agradeço bastante Com certeza O seu apoio É sempre bem-vindo Aqui, meu amigo Sempre muito bem-vindo Ó Tem um Giant Worm Ali Eu quero pegar Mais quatro Desse E tem uma missão Que eu preciso De um Worm Dung Worm Dung, né? Worm Dung Pei Boa Falta mais dois, hein? Tem um grandão ali Mas não E essa caverna aqui O medo de entrar nela É aparecer o O chupa-cabra aqui, né, mano? Mas acho que não tem Nada de mais, não Só tem uma Uma coisa me isolando Aqui Aí ferrou Vou ter que dar a volta Bom, falta só mais um E tem um aqui Que acabou de spawnar E mais um pouco de XP Vai fazer a gente Opa, muito aqui Boa Opa, mas mais um pouco Falou, amigão Skills Status Melee level 2 Isso Ó Vamos comprar skill Comprei skill Ih, caramba Calma aí Sai daqui Beleza Status Vou colocar aqui Um pouco mais HP E mana também Minhas skills Ok Interessante Tem as skills E também Também Temos as Magias ali Pelo que eu vi Agora eu posso lançar As facas, galera E ainda tem Wormdung Pra estarmos Obtendo, né Pra obter Eu acho que vem do grandão, viu Se duvidar Porque tá apontando Por aqui, ó Tá vendo? Ah lá Nossa, mas aí você foi Pro Pro saco, né, meu amigo? Aí você se lascou E vai ter que ficar aqui Até achar esse Wormdung Não tem jeito A não ser que a gente Pegue mais missão ali Mas é isso, amigos Vou ficando por aqui Eu agradeço a todo mundo Que assistiu Espero que tenham gostado Deixa eu ver Ah, tem mais uma missão aqui, ó E é relacionado Aos Krabs Como que é? Ok Sim Aí, pegou a missão agora Então eu tenho que pegar O Sand Krabs agora E tem mais missão ali Então pra upar é fácil É tranquilo Só não sei pra onde eu tenho que ir Mas tem que ir pra algum lugar Que isso, cara? Pega a missão Pega a missão Toma a habilidade Não Não era pra apertar o 2 Mas tá bom Aí Já era Habilidade É luxo agora Tamo junto, então Até a próxima Um abraço e Falou!